E falando em fábrica de celulose, né? Mais uma fábrica agora, desta vez, a Inocência. Aí vocês imaginam a quantidade de veículos que vão transitar pela BR-262. A gente tem falado muito aqui sobre a situação desta rodovia que liga Três Lagoas à capital Campo Grande. O volume de veículos aumentou consideravelmente nos últimos anos, principalmente de caminhões, carretas carregadas com eucalipto transitando por esta rodovia que tem pistas simples. É por esse motivo que o governo do estado solicitou ao governo federal a concessão dessas rodovias, a administração da BR-262 para entregar a iniciativa privada. E a gente tem falado muito, por que não duplicar a BR-262 por inteiro? Porque só um trecho desta rodovia será duplicado. O projeto de concessão do governo do estado prevê a duplicação apenas do trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. Agora vocês imaginam, gente, com mais uma fábrica de celulose aqui no estado, em Água Clara, no meio do caminho da BR-262. Imagine o caos que não vai virar ainda mais a BR-262. Por isso da importância da duplicação desta rodovia. Só para vocês terem uma ideia, sem essa duplicação prevista, esse trecho da BR-262, de Três Lagoas, a Ribas do Rio Pardo, teve 55 acidentes de trânsito, com 7 mortes somente neste ano. Apesar dessa quantidade de acidentes, do aumento de carretas transitando pela rodovia e que deve receber mais uma fábrica de celulose, essa região, no caso, no município de Água Clara, gente, o projeto de concessão da BR-262 não contempla a duplicação desse trecho desta rodovia. Acompanhe a reportagem. De janeiro a julho deste ano, a BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, registrou 55 acidentes e 7 mortes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, com comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma leve redução no número de acidentes, que caiu de 57 para 55, mas o número de mortes aumentou de 5 para 7. Somente neste ano, de Três Lagoas a Campo Grande, a PRF registrou 91 acidentes e 8 mortes nesse trecho. O maior número de mortes foi no trecho posterior a Ribas do Rio Pardo. O inspetor-chefe da PRF em Três Lagoas, José Ferreira Torres, diz que os acidentes ocorrem ao longo da rodovia e envolve diversos tipos de veículos. Nós temos uma variedade de tipos, não tem uma sequência de um só. Então, no trecho nós encontramos acidentes com caminhões, moto, veículos de passeio e também não tem um ponto que há um índice maior de acidentes. Então, durante todo o trecho, é mapeado que ocorrem acidentes durante todo o percurso. Então, o fator humano tem determinado a maioria dos acidentes que ocorrem aqui na 262. Para o inspetor, se a rodovia fosse duplicada, os índices de acidentes poderiam ser menores. Com certeza, teria aí veículos em duas pistas diferentes. Com certeza, haveria aí uma segurança maior para quem está dirigindo e também reduziria aí os acidentes que nós temos encontrado nesses anos anteriores aí no trecho. Apesar dos altos índices de acidentes, o trecho de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo não será duplicado imediatamente, conforme anúncio do governo de Mato Grosso do Sul. O governo estadual, por meio do Escritório de Parcerias Estratégicas, justificou a decisão pela falta de demanda de tráfego no trecho entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, alegando que o fluxo de veículos não é suficiente para justificar a duplicação. Por outro lado, a duplicação ocorrerá entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, onde o movimento diário de veículos ultrapassa 5 mil, conforme estudos técnicos. Entretanto, o inspetor-chefe da PRF em Três Lagoas discorda da decisão, afirmando que o trecho de Três Lagoas a Campo Grande também apresenta fluxo significativo. José Torres destacou ainda que com a instalação da fábrica de celulose da Suzana em Ribas do Rio Pardo, houve um aumento no número de veículos, especialmente nos horários de pico, quando muitos trabalhadores se deslocam da capital para a fábrica. De acordo com o levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal, em média de 5 a 6 mil veículos transitam diariamente pela BR-262. E segundo o inspetor, o movimento é intenso não só no trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, mas também de Ribas do Rio Pardo a Água Clara. Muitos caminhões transitam nesse trecho. É por esse motivo que a duplicação, segundo o inspetor, deveria ocorrer não só no trecho da capital, a Ribas do Rio Pardo, mas ao longo da rodovia. Olha, a média é de 5 mil a 6 mil veículos por dia. O trânsito entre Ribas e Campo Grande tem aumentado muito devido à falta de estrutura. Ali no município de Ribas é relacionado à moradia, né? Então, no horário de pico, de manhã e no cair da tarde, nós vamos ver aí um aumento significativo nesse trecho, devido a... O pessoal está nos deslocando, né? Após o horário de expediente aí para as suas residências, para os alojamentos, mas a tendência é que isso diminua com a construção de várias casas que estão saindo ali em Ribas. Mas também temos um aumento significativo de Ribas para Água Clara, porque temos o terminal de embarque ali em inocência, então nós temos uma grande quantidade de veículos de carga transitando ali nesse sentido inverso de Ribas para Água Clara. Então, eu creio que todo o trecho aí deveria uma atenção maior, não só o trecho de Ribas para Campo Grande, mas todo o trecho deveria ter aí um olhar mais detalhado para que todo esse percurso aí fosse alcançado aí por uma duplicação. E se o movimento, conforme o inspetor, já é intenso entre Ribas do Rio Parle e Água Clara, a tendência é aumentar ainda mais com a instalação de uma fábrica de celulose da Bracel em Água Clara. A BR-262, uma via relevante para Mato Grosso do Sul, ligando Três Lagoas à capital Campo Grande, é considerado um importante corredor logístico na região. Com a instalação de novas indústrias de celulose na região da Costa Leste, a tendência é aumentar o número de veículos, principalmente de caminhões transitando por essa rodovia.